Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quando nós tentamos definir o termo Bushcraft, esse termo tem várias definições, principalmente de acordo com o país ou com quem o utiliza, o instrutor que utiliza. Eu, particularmente, tenho o Bushcraft como sendo o conjunto de conhecimentos que nós utilizamos em um ambiente natural para poder utilizar os seus recursos e lá permanecer. Porque quando eu falo utilizar recursos, parte desses recursos envolve coleta. Isso mesmo, você coletar recursos que estão disponíveis para você. No caso de uma atividade mateira, alguns não gostam do termo Bushcraft, nós utilizamos Bushcraft porque ele é um termo universal, é um termo conhecido em praticamente todos os países. Ah, olha, eu não gosto de usar termos em inglês, ok? Poxa, então eu não uso ok. Ah, te peguei! Quando nós falamos dessa utilização de recursos por coleta, eu estou falando o quê? Eu estou falando em você, por exemplo, coletar resina para fogo ou para poder usar como cola natural. Eu estou me referindo a você juntar material seco para fogo, juntar lenhas. Você coletar, por exemplo, cogumelos, seja para alimentação ou para isca de fogo. Você coletar, por exemplo, ervas que podem ser usadas num chá ou em uma infusão. Então, quando a gente está na floresta, no mato ou em qualquer lugar de ambiente natural e nós estamos praticando alguma atividade mateira, é muito comum que nós façamos a coleta de alguns recursos que estão lá disponíveis. Por outro lado, nós temos um mundo militar, tático e operacional, onde durante as missões ou durante uma atividade, às vezes tem algum instrumento que você precisa tirar da sua mão, mas você não pode descartar pela importância dele. Então, é importante você ter um local para guardar esse equipamento, seja um rádio, seja um pedaço de corda, seja suas luvas, sejam os carregadores da sua pistola ou do seu fuzil. Tá, Sam, mas você está falando de mato? Você está falando de mundo operacional? Onde é que se une isso daí? Se une nesse equipamento aqui que muitas pessoas perguntam Simon, o que é essa bolsinha preta que às vezes você tem na sua mochila? E é sobre essa bolsinha que nós vamos falar agora. Bom, amigos, essa bolsinha dobrável aqui, vou tirar ela para vocês verem, isso aqui é chamada popularmente de Drup Mag, ou Drup Post. Ô, Sam, mas eu sou aquele cara que eu não gosto de termo em inglês. Ah, tá, tá bom. Popularmente conhecida como bolsa de descarte. Isso aqui é muito utilizado no meio militar, no meio de tiro, clubes de tiro. Instrutores militares, é muito comum vocês verem no cinto de utilidade deles, no cinto NA, uma Drup Mag dessa daqui. Simplesmente ela é uma bolsa que fica dobrada e que ela aumenta de tamanho quando é necessária. Ah, essa daqui é da Invictus, da marca Invictus, mas você tem aí diversas outras marcas. Você tem aí a Airstep, você tem a Warfare, você tem a For Honor, você tem algumas que não tem marca. Então o que acontece? Essa bolsa, então o que eu tenho? Eu tenho um pequeno pacote, eu tenho um pequeno pacote que vira uma bolsa relativamente grande. Então ela é muito usada por pessoal que treina tiro. Ela fica na cintura, você coloca ela no seu cinto e aí você abre e você tem uma bolsa, um saco no seu cinto pra quê? Pra você ir jogando os carregadores de pistola em resquício de breu branco que eu coletei no curso de sobrevivência do Humberto Costa lá em Manaus. Então, eles colocam isso aqui, fica na cintura e você vai só descartando os carregadores aqui dentro. É muito comum, galera de Airsoft também usa muito a chamada bolsa de descarte. A câmera que eu tô usando aqui, um banquinho externo aqui. Então você carrega uma bolsa maior. Eu uso isso pra aquelas coisas que eu não quero levar dentro da minha mochila. Então, por exemplo, às vezes eu vou coletar resina coisa que vai sujar muito. Às vezes eu quero juntar lixo do acampamento. Alguma coisa assim eu coloco e ela fica presa na minha mochila como uma sacolona. Que essa sacola pode ser fechada por velcro ou ela pode ser fechada aqui pela boca dela naturalmente. Então isso aqui é uma vantagem. Eu consigo fechar a boca desse saco. E ela é presa pelo sistema mole. Eu travo ela aqui no sistema mole. Então vai no seu cinto ou na sua mochila. Então isso é uma opção muito bacana quando você quer coletar alguma coisa. Quando você quer coletar resina, material pra fogo e você não quer ou não tem um lugar pra colocar dentro da sua mochila. Então você carrega e ela inclusive pode ser fechada com o próprio velcro fora da mochila. Por que eu falo que ela também é do mundo do mato? Porque originalmente essas drop posts elas também são feitas em couro. pra que você possa levar no seu cinto. Essa aqui foi feita pelo pessoal do Tamanduá Homemade. Eu tenho outra grande também com alguém de um amigo chefe escoteiro. Que tá na outra mochila. A mochila não tá aqui. E tá aí ó. Essa daqui é uma drop post tradicional usada aí pela galera do mato, galera que curte coisas mais medievais e bushcraft. E é muito usada pra você coletar cogumelos, pra você coletar isca pra fogo. Essa daqui tradicionalmente ela é feita pro cinto. Então você tem um negocinho muito bacana, muito elegante no seu cinto. E que se for preciso você carregar alguma coisa a mais, você leva dentro dele. E você tem um modelo mais operacional, digamos assim, né? Que é material de nylon, uma coisa um pouco mais robusta, se você tiver que levar algum material que seja mais abrasivo. Então às vezes você quer coletar algumas rochas, às vezes você quer levar uma garrafa de água extra, você quer levar um alimento extra, alguma coisa. Você tem um pacote pequenininho como esse. E que vira uma sacola. O conceito pra mim é novo. Eu fui descobrir isso aqui em 2012, quando eu vi lá as roly-poly da Maxpedition, que são grandes e elas inclusive tem alça. Mas eu vim começar a utilizar mesmo, creio eu, que esse ano. Esse ano que eu tive curiosidade, comecei a usar e achei fantástico, porque às vezes você não quer levar alguma coisa na mochila, você leva nesse saco de descarte, né? Que tem esse nome, como eu já falei. A galera em clube de tiro vai descartando carregadores, vai juntando cápsulas, quem faz recarga, dentro de uma sacola. Ah, Simon, pra mim sai mais barato levar na sacola de mercado. Isso é uma opção sua. É opção pra todo mundo. Mas eu acho um conceito muito interessante, porque é respirável. Pra mim, por exemplo, que às vezes eu tô no mato, coleto uma serpente, uma serpente e coloco num saco de pano, pra mim é interessante colocar dois ou três saquinhos aqui dentro. É óbvio, é reutilizável, não tem a facilidade de rasgar como um saco plástico, e essa inclusive tem um grau de impermeabilização. Então fica uma dica pra vocês aí que andam no mato e querem ter um equipamento pra poder juntar ou coletar algum material extra e querem ter um espaço a mais. Isso aqui é feito à mão, né? Pra quem acha que é muito caro, eu não posso ter, não sei o que. Cara, isso aqui é feito à mão, com certeza você deve ter vídeos aí ensinando a fazer um saco de descarte desse. Beleza? Então fica aí. Um negócio que eu tô usando, que algumas pessoas perguntavam o que que era, é isso daí. É um saco de descarte ou uma drop mag. Beleza? Bom, amigos, então é isso. Pra você que não conhecia esse equipamento, espero que você tenha gostado de conhecer. Pra você que já utiliza, espero que você tenha gostado também do vídeo. Se você gostou, se você utiliza ou não utiliza, comenta aí embaixo, dá um like e até o próximo vídeo. Sejam sempre fortes e corajosos. Uma boa semana pra vocês. Valeu!